Voltamos com o Play na Notícia para falar que o Sindicato dos Servidores de Saúde do Estado de Mato Grosso reivindicou à Secretaria de Estado de Saúde o revezamento presencial e teletrabalho dos servidores da saúde que não estão na área finalística como medida para auxiliar no combate à disseminação da Covid-19 e garantir assim a preservação dos serviços considerados tão essenciais e prioritários aqui no Estado Deveremos oportunizar a todos os trabalhadores da saúde que não fazem parte da área finalística que trabalhem em revezamento e ou teletrabalho Tudo isso tem um propósito, um propósito de barrar o processo de contaminação do Covid-19 Nós somos favoráveis que a Secretaria regulamente o quanto antes esse processo para que não haja dúvida com relação de como será o comportamento da gestão frente a essa grande problemática que é o aumento do Covid-19 no Estado de Mato Grosso Estamos com isso, está sendo noticiado regularmente pela mídia com o sistema de saúde colapsado Nós não temos leitos de UTI, nós não temos inclusive resposta de outros Estados para receber nossos trabalhadores, nossos cidadãos que porventura sejam contaminados e necessitem de UTI As medidas de urgência e emergência, elas são extremamente necessárias Devem ser cumpridas à risca e o sindicato Sisma MT estará acompanhando para e passo o cumprimento do Decreto 837 Você quer saber mais? Então segue a gente nas nossas redes sociais, curte, compartilha, salva o vídeo para ver mais tarde Ah Ju, eu prefiro o YouTube, então se inscreve no canal, ativa o sininho porque assim toda vez que a gente entrar com mais informação você vai receber uma notificação no seu celular e vai estar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo É isso, eu leio agora buscando te informar da melhor forma sempre Eu volto a qualquer momento com muito mais Plena Notícia E aí E aí E aí E aí